Alguém 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 Da feia fumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo surgir Teus poetas De campos e espaços Tuas oficinas De florestas Teus deuses da chuva Panaméricas De África A zoo tópicas Túmulo Do samba Mais possível No Rio Quilombo E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir numa boa